O projeto de lei é de autoria do vereador Roberto Catumi, do PSB. Ele quer implantar a chamada taxa de preservação ambiental, que seria de 12 reais. O objetivo é investir na conservação da ilha, manutenção das praias, além da segurança ambiental. O que me fez levar esse projeto foi o seguinte, não é onerar absurdamente o turista, mas é cobrar do turista, somente do turista, alguma taxa que possa contribuir para que o nosso município possa manter a beleza natural que ele veio aqui, conheceu, usufruiu, para que novas pessoas daqui a alguns anos também possam vir e ela está da mesma maneira que está hoje. A ideia é cobrar apenas turistas. Pessoas que moram em Florianópolis e cidades vizinhas estariam isentas da taxa. A forma de cobrança ainda vai ser estudada, mas o vereador tem a certeza que o pagamento não diminuiria o turismo na cidade. Quem conhece Florianópolis não vai deixar de pagar 10 reais. Lembrando, é 10 reais por 15 dias de permanência na ilha, não é 10 por dia. Eu acho que quem gosta de Florianópolis faz questão de contribuir com a cidade com 10 reais. Turistas e moradores da ilha desaprovam a ideia do vereador. Eu vejo isso como uma ideia insana. Acho uma palhaçada cobrar a taxa de turista, se é o turista que vem aqui gastar o dinheiro. Ele vem para cá, gasta o dinheiro aqui e ainda querem cobrar mais. Eu não sou a favor porque acho que o turista já nos prestigia visitando essa ilha maravilhosa. Eu acho que já pagamos coisas demais da conta, né? Acho que o turista já é meio que explorado, né? A taxa teria validade de 15 dias. O vereador vai solicitar na comissão de justiça que a população seja ouvida através de audiências públicas, antes do projeto ser votado.